Aquela cara de quem acordou não faz muito tempo, gente. Quem chegou do MEC faz algumas horas. E hoje tem dentista da Rafaelle e eu tô sozinho com as crianças, porque a Lenara foi trabalhar hoje. E eu estou sozinho. Deixa eu ver meu cabelo, né? O cabelo tá bom. A Rafaelle para o dentista. A Rafaelle tem dentista. A gente remarcou o dentista dela porque a gente esqueceu o dia. E remarcamos. E hoje já tem dentista. O Nick tá aqui atrás. Com a roupa do Homem-Aranha. A Lenara foi trabalhar, gente. E ontem não coloquei vídeo pra vocês porque eu cheguei muito tarde. Hiper, hiper, mega cansado. E eu dei a notícia pra meu chefe, gente. O meu gerente. Diga que eu não vou mais trabalhar no MEC. Ele ficou triste. Cliquei a situação pra ele. No que eu pude explicar, né? No meu nirongo, no meu japonês. Mas ele entendeu. Ele disse que é assim mesmo, né? Não tem jeito pra ficar tranquilo. E bola pra frente. Né, gente? Então meus últimos dias no MEC. Agora vamos lá. Para o dentista. Dentista. Vamos, preparada? Tá preparada? Sim. Tem que pegar o seu documento. Minha carteira também não vou pegar, não. Esse o NIC do outro lado. Vai entrando, filha. Vem. Vem desse lado. Não pula o do Spiderman. Pula. Igual o Spiderman pula. Pula. Spiderman. Spiderman. When she did. But I guess that it will pass. Vamos esperar. Tá marcado pras 11 horas. Falta dois minutinhos ainda. Mas eu sempre gosto de chegar. É... E eu creio que foi daquela vez ainda que a Rafael caiu e quebrou o maxilá e rachou o dente. É daquela vez ainda que a médica falta vir, né? Periodicamente para estar acompanhando. E hoje é o acompanhamento daquele acidente na Índia. Tchau. A gente está aqui no Sukiya, que é aquela comida barata e rápida, gente. Porque saímos varados de fome. Já é meio dia, saímos bem disto agora. E vou mostrar para vocês o que a gente pediu aqui no Sukiya. Eu fui com o seto desse aqui, que vai das 11 até as 2, 550 Ns, tá, gente? Vem o Yudon, né? Saladinha, um Sushiro e ovo. Eu não pedi. Eu não como esse ovo cru aqui, não. E pedi um de queijo, pode dividir com o Nick, de queijo. Esse aqui, ó, pode dividir com a Rafa e o Nick. Um desse aqui para os dois dar. E eu pedi o mini, 500 ienes, pessoal. Esse aqui, Rafa, vai se acabar, mas eu vou dividir com o Nick também. Papai, o Nick não gosta. É, o Nick não gosta de queijo, gente. E esse aqui é o meu. Aí eu... Saladinha e um Miso Shiro, gente. Bora comer. Agora, especial do Tanjiro. Olha como que é agora, ó. Especial, febre no Japão. No Yudon do Tanjiro aqui agora. Não pedi ele hoje, não. Vou ver se eu venho aqui outra hora e peço. No Yudon do Tanjiro. E aí, pessoal, o vlog hoje é cumprido, hein, pessoal. Vai deixar no dedo desse like aí, pessoal, porque vale o like de vocês esse vídeo, gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e siga nós também lá no Instagram, arroba.com.br. Gente, acabamos de comer, barriga cheia. Agora sim, estou mais aliviado. E a gente está aqui em uma loja de usados, gente. Cadê? Estou na procura de uma geladeira, gente. Como a gente vai se mudar. E a geladeira é a única coisa que a gente não tem no apartamento. Porque a máquina de lavar e o fogão é nosso. Só que a geladeira é da empreiteira. Então, estamos na procura de uma geladeira. Eu vim na loja de usados e vamos ver se a gente encontra alguma geladeira. E isso aqui. E isso aqui. Olha aqui, gente. Olha a febre do Japão, ó. Do que meto no Iaibá. Nossa, Neme. Gente. Muitiro. Giyomei. Tem todo mundo aqui, gente. Nezuko não foi. A Rafaia está falando que a chama geladeira é perfeita. A Rafaia é perfeita para o seu tamanho, Rafa. Olha aí as geladeiras, gente. Mas eu acho caro. Está caro essas geladeiras aqui, pitica do pai. Olha o outro aqui. Vem aqui. E mais umas geladeiras aqui, gente. Olha, gente. R$36,300. Cadê o ano dela? Eu sempre gosto de ver um ano, gente. Do ano 2017, ó. Da Mitsubishi. Tem outro aqui de R$44.000. Vamos ver se a gente abre ela aqui. Ano 2019, gente. Isso aqui é novinho. Vamos ver as outras aqui. Tem que ser mais ou menos desse tamanho que a gente viu. As outras aqui é pequeno. Tudo pequenininho. Isso é isso, fecha. Eu vou fechar vocês aí. Espera aí. Tchau. Então, bora. Vamos. E esse aqui tem o quê? Rafa, isso aqui não é esconde-esconde não, meu velho. Tem essas duas geladeiras na parte de cima. Essa está com 50% esconde. Eu acho que ela está com esses machucadinhos. Uma geladeira da Mitsubishi. No 2015. 50% esconde, gente. Mas ainda não agredou a nós ainda, pessoal. Essa é a porcê. R$60.000. R$500.000. Essa é a mais novinha. Vamos. R$2.019. Gente, tirei as fotos das geladeiras que tinha lá na Rádioff. Ficam usadas. Mandei para a Lenara. A Lenara falou assim. Ah, amor. Eu queria ver. Mas é de mulher isso aí. Eu também queria ver, pessoalmente. Então, vou esperar ela sair do serviço. Para ela ver também as geladeiras. Se ela tiver de acordo, né? A gente vai acabar comprando uma geladeira. Dessas daí. Ou em outra loja de usados. Se ela quiser ir. A gente vai procurar mais geladeira. Uma mais em conta, né? Trouxe aqui as crianças para brincar. Do lado, aqui tem um parquinho. A gente chama do parquinho do Aouk. Que é aqui do lado. E eu achei que tinha mais gente. Porque tem mais carro parado lá. Mas não tem nenhuma criança não. Só tem nós aqui. A Rafa é ali. Macaquinha. Vamos, Rafa. Vamos. 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 Vai. Vamos. Rafa. 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 E é eu passar. Precisa comprar algumas coisas? Vamos embora aqui. Comprar algumas coisas que faltam para casa. O mercado é assim. Toda semana que vem. Porque sempre falta alguma coisa. E a rabo ficou no carro. Não quis vir não. Só eu, Lenário e Anique aqui. Minha básica. Aí, ó. Pão. Pizza, farinha. Kit Kat. Mexerica, banana, leite. Tem um salgadinho em ovo aqui, gente. De galinha gregada. Acabamos de chegar, gente. Começando a esfriar lá fora. Tá uma esfriaca lá fora, gente. Vou fazer aquele lanchinho da tarde, assim, tá? Pãozinho. Queijo. Pejantinho. Agora, gente. Copinho de leite com Nescau. É isso aí. Se preparar. Porque a noite tem em McDonald's. Os últimos dias, hein. Mais três dias em McDonald's. Só aí. Parei. Sei que o Xande vai ser minha falta. Mas fazer o quê? Perder um funcionário aqui. Ai, Deus. Ele vai perder, amor. Ele vai perder. Olha. Não dá para ganhar todas, né? E vocês chegaram até o finalzinho desse vídeo, pessoal. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva. Porque é de graça. Não custa nada. Siga a nós no Instagram também. Arroni.com Siga a nós também. Arroni.com Siga a nós também lá no Instagram. Arroni.com E não perca nada, gente. Nem nada. É para me seguir também. Me segue. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Matané. Tchau, tchau.